Olá letrados, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, me chamo Cairo Avner e sou seu professor de língua portuguesa. Espero que essa aula seja maravilhosa para nós todos e que vocês aprendam bastante, tá bom? Hoje nós vamos ter uma aula especialíssima, que é uma aula fundamental para vocês que estão aprendendo a ser cidadãos conscientes na nossa sociedade, que é uma aula do gênero textual notícia. Um gênero fundamental para a gente que quer se informar, que quer conhecer mais sobre o nosso mundo e que quer ter uma habilidade que hoje em dia é para poucos, quer saber diferenciar uma notícia de uma fake news. Espero que vocês gostem dessa aula e agora a gente vai começar, tá bom? Para introduzir, antes de começarmos nossa aula sobre o gênero, esse gênero fundamental para a vida em sociedade, o gênero notícia, vocês devem se perguntar por qual motivo o estudo desse gênero é importante para nós e eu respondo com a citação do cientista da linguagem, Francisco Alves Filho, que estuda o tema. Ele diz, Então, a partir desse momento, a gente percebe que os jornais, sem os jornais, a gente não teria acesso às informações que são tão importantes no nosso dia a dia, ao tomar café, à noite ou então mesmo, às vezes, até ir dormir. São essas informações que dão uma noção do que está acontecendo na nossa localidade, na nossa sociedade e no nosso entorno. Vamos voltar para o slide? Aqui a gente tem uma notícia que eu trouxe para vocês, do Silvio Santos, quando ele era muito novo, para vocês verem aí. A importância da notícia no nosso dia a dia. Os jornais e notícias foram grandes inversões da humanidade e, sem eles, não poderíamos saber de tantas informações que influenciam em nossa vida. Afinal, o que seríamos sem os boletins de tempo do Friale? As notícias sobre o funcionamento das ações do governo do estado do Acre? Ou sobre o funcionamento das escolas nesse período de pandemia? Ou ainda sobre nossa cidade? Até notícias sobre a vida de famosos são importantes, pois essas notícias nos aproximam de nossos ídolos. Agora que você está craque na importância da notícia, que tal conhecermos um pouco sobre as características desse gênero? A notícia é um gênero textual e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Entretanto, um texto informativo é importante, trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculada pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Aqui a gente tem uma imagem para vocês entenderem um pouco da estrutura da notícia. Ao lado esquerdo, a gente tem a manchete, que serve para atrair a atenção do leitor. A manchete, ela quer te conquistar. Ela quer fazer com que tu fique tão estarrecido ou tão interessado que tu clique nela, hoje em dia, né, para poder lê-la. Também serve para resumir a história e tem que ser uma frase curta. O texto, ele é formado pelas respostas das seguintes perguntas. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Características do gênero notícia. As principais características do gênero textual notícia são É um gênero de texto de cunho informativo. Tem textos descritivos ou narrativos. Textos relativamente curtos. Veiculados nos meios de comunicação. Eles usam, geralmente, linguagem formal, clara e objetiva. Principalmente esses dois, clara e objetiva. Textos com títulos. Muitas vezes um principal e um auxiliar. O principal traz o tópico, o tema. E o auxiliar, ele expande um pouco esse tema. Textos em terceira pessoa. Ou seja, em pessoais. É muito importante que a gente saiba que, muitas vezes, uma notícia, para ser considerada notícia de qualidade, ela não fala da opinião, do pensamento, da forma como o autor, quem escreve, o jornalista, está pensando. Porque se fosse para a gente ouvir a opinião dos outros, a gente ia pedir a opinião do grupo da família, dos amigos, dos colegas. O jornalista, ele é um profissional. Ele estuda, ele trabalha e ele faz faculdade para isso. Então, ele tem que ser uma pessoa ética. Geralmente. Mas como nada é perfeito nesse mundo, existem muitos jornalistas que não são assim. Então, é importante ficarmos atentos para textos jornalísticos que não são impessoais, que não são informais, ou informais não, que não expressam a opinião de quem está escrevendo. Todavia, se lembre de que alguns gêneros jornalísticos, eles são caracterizados por trazerem a opinião de quem está escrevendo. Esses são as colunas de jornal, são os artigos de opinião, os editoriais, entre outros. Mas, geralmente, a notícia, ela é um gênero que não traz a opinião de quem está escrevendo. Ela traz apenas o fato, o que aconteceu de acordo com a realidade. Tá bom? O discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Estrutura da notícia. A estrutura da notícia é denominada pirâmide invertida, pois caracteriza-se por apresentar, logo no primeiro parágrafo, a principal e mais relevante informação. Este primeiro parágrafo é chamado de LIDE. E nele são expostos os traços peculiares condizentes ao fato, buscando expor as informações básicas relacionadas às seguintes questões. Quem, onde, o que, como, quando e por quê. O primeiro parágrafo é chamado de LIDE, sintetiza os fatos principais, tarará. Se o leitor lê apenas esse parágrafo, já fica sabendo se quer ou não se precisa continuar a ler a notícia. A leitura de um jornal é seletiva, isto é, o leitor escolhe o que quer ler, por isso, não precisa ler tudo o que está escrito no jornal para se informar. Aqui a gente tem uma questão importante. Antigamente, os jornais eram impressos em folhas enormes, três, quatro folhas, mas eram enormes, que traziam diversas notícias sobre os diversos aspectos e âmbitos da vida, temas da vida. Política, moda, até hoje é assim, mas política, economia, fofoca, situações da cidade, crime, etc. E aí o leitor tem que saber que ele não é obrigado a ler todo o jornal, não é um livro. Ele apenas olha as manchetes e a partir da manchete ele decide se aquele tema é importante para ele. E aí, fazendo essa seleção, ele decide continuar ou não com a leitura. E é muito importante que vocês saibam que, como já foi dito anteriormente, tanto na manchete, no título, como no lead, você já tem todas as informações que você precisa. Então, se você quiser parar por aí, muitas vezes você pode fazer, porque o que vem depois é apenas o aprofundamento e o detalhamento de mais informações dessa notícia, tá? Como a gente vai ver agora. Pirâmide Investida. O lead, ele traz a maior parte de informações. Depois vem as declarações, que geralmente trazem, se tiver vítimas, por exemplo, entrevistas com as vítimas e tal, ou então com autoridades. E, por fim, os detalhes. Isso nos outros parágrafos. É assim que funciona, mais ou menos, a organização de informações dentro de uma notícia, tá bom? Exemplo. Escorpiões assustam... Aqui tem uma notícia de jornal e vocês vão ver como funciona. Escorpiões assustam Vila São José. Isso é o título. Os moradores da Vila São José, no Ipiranga, estão assustados com o grande número de escorpiões que têm sido encontrados na região. Eles também se indignaram com a sugestão do técnico da Vigilância de Saúde da subprefeitura do Ipiranga, que aconselhou a população a espalhar galinhas pelas ruas para resolver o problema. Os moradores acreditam que a proliferação tenha começado em um terreno onde havia uma casa abandonada. Ipiranga News, 28 de 10 a 3 de 11 de 2004. Aqui a gente vai poder observar como as informações dessas notícias estão nesse lead. Vocês podem ver, por exemplo, o quem. Quem são as pessoas a quem a notícia se refere? Quais são os personagens? Quem é que está participando? Quem não está participando? Nesse caso, são os moradores da Vila de São José que procuraram o poder público para fazer uma reclamação. Tá bom? Voltando para lá. Onde? Onde é a vila onde acontece a situação, onde acontece o fato, onde acontece o problema? Na Vila de São José, bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Vocês veem como está tudo bem descrito? O que? Moradores assustados com a quantidade de escorpiões na região. Quem, onde, o que são... Todas as informações são muito importantes. Mas essas três, essas três informações são as mais importantes de todas as outras. Porque elas trazem os principais aspectos, ao meu ver. E que vocês podem utilizar para poder interpretar com qualidade uma notícia de jornal, tá? Muitas vezes a gente não consegue perceber a diferença entre o que aconteceu e o que é a opinião de quem está escrevendo. E através desses cinco O, quem, onde, o que, a gente vai entender como a gente pode utilizar melhor as informações para poder fazer a diferenciação entre o que de fato aconteceu e o que é a opinião de quem está escrevendo. Tá bom? Voltando para o slide. O segundo parágrafo expande a notícia, ou seja, ele traz mais informações. Isto é, dá mais detalhes a respeito do fato. Os moradores estão indignados com a vigilância sanitária da subprefeitura, que sugerem que eles criem galinhas como forma de resolver o problema na proliferação de escorpiões. Cinco, os moradores têm uma explicação para o aumento dos escorpiões, uma casa abandonada. Vocês percebem? Toda notícia, ela segue esse padrão. Não é muito difícil perceber como isso funciona e vocês podem utilizar isso no dia a dia de vocês com bastante facilidade. Tá bom? Aqui, agora a gente vai encerrando essa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. E, para poder revisar os assuntos, rever novamente e perceber como vocês podem utilizar isso hoje mesmo no dia a dia de vocês. Tá bom? Até logo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de